Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Cenário diferente. Quando eu ia gravar lá no estúdio, a gente teve alguns problemas de eletricidade aqui em casa. Então tá sendo tudo muito improvisado pra eu poder entregar o conteúdo das seis da manhã pra vocês. É um conteúdo sagrado, né? Então a gente teve que mexer em algumas configurações aqui. O áudio eu sei que não tá 100%, mas é aquela velha história do antes feito do que perfeito. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. Esse processo vem sendo bem importante. Faltam menos de 2 mil, queridos, pra gente bater 30 mil. E eu conto, conto aí, beleza? E a gente começa falando nessa terça-feira de algo que vem tirando o sono do torcedor do Atlético, que se chama tabela. A tabela do Campeonato Brasileiro, nas últimas temporadas, nunca foi tão olhada pelo torcedor do Atlético, tão analisada. É o pessoal fazendo simulação, é o pessoal secando, é o pessoal vendo os nossos adversários. E depois de boa parte dessa rodada, né? Porque a gente ainda tem outra parte pra acontecer, mas eu acho que os nossos principais concorrentes já jogaram, e acho que nesse aspecto, mesmo o Atlético não fazendo a parte dele, foi uma rodada positiva, eu acho que já dá pra recalcular a rota mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E acho que o Atlético já sabe exatamente quem são os principais adversários pra o Atlético ficar na primeira divisão, os adversários que realmente são diretos ali. Porque a gente já tá vendo o Corinthians dar uma escapada, a gente já tá vendo outros times que frequentaram a parte de baixo da tabela durante boa parte do campeonato, conseguindo fugir pra vitória, querendo ou não, né? Ao que o Atlético deu muita força. Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, como eu já tinha falado. Lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e vamos fazer o que tudo bom o Atlético tá fazendo, que é analisar a tabela de campeonato brasileiro. Beleza, meu povo? E assim, eu quero começar deixando claro que pra mim, nesse momento, óbvio que as coisas podem mudar conforme o andar do campeonato. Faltam poucas rodadas pro Atlético, faltam sete jogos, pra alguns dos clubes faltam apenas seis, mas, por exemplo, o Corinthians pode voltar pra briga? Acho até que pode. O Vitória daqui a pouco pode voltar pra briga? Eu não acho impossível. Mas nesse momento, eu acho que a briga do Atlético é quase que um triangular podendo ser um quarteto, né? Eu acho que quem briga pra ficar na primeira divisão junto com o Atlético é o Juventude, que vem num momento muito difícil no campeonato e tem um jogo a mais que o Atlético. O Bragantino, que é outro time que tá caindo vertiginosamente na tabela, assim como a gente, o Bragantino, chegou a frequentar a parte de baixo, a parte de cima da tabela, assim como o Atlético. E o Criciúma, que tem uma sequência muito difícil, tem uma tabela muito difícil. Pra mim, esses são os principais adversidades que o Atlético tem daqui pra frente. Obviamente, o Criciúma com uma pontuação maior, é uma pontuação que, por exemplo, qualquer vitória do Criciúma já bota ele na casa dos 40 pontos, o que ficaria muito difícil pro Atlético chegar. No final das contas, não tem muito segredo as contas que o Atlético tem que fazer. O Atlético, na minha visão, tem que ficar pelo menos três jogos. Acho que se a gente bate 43, dá pra salvar. Eu tava vendo a nota de corte pra ficar na primeira divisão, né? 39, 40 chegou a salvar em 2022. Não acho que vai ser 39, 40, mas também não acho que vai precisar de 45. Eu acho que 45 nessa temporada é mais do que garante. Óbvio, que eu acho que você vai se perguntar. Pô, Thiago, a gente tá falando de 42, 43, como e da onde o Atlético vai tirar esses pontos? A sua dúvida é super justa e faz total sentido. É muito difícil entender da onde o Atlético vai tirar essa pontuação. Mas a ideia é mais ou menos essa. E óbvio, é entender que assim como a gente tá numa péssima fase, o Braguentino tá numa péssima fase, o Juventude tá numa péssima fase, o Criciúma pode ter um sprint final muito afetado em questão de pontuação pela tabela. Então, não só a gente que tá numa situação complicada, mas eu vejo muito claramente o Atlético nesse contexto de é contra o Braguentino, é contra a Juventude, é contra o Criciúma. O grande ponto, e é o que me preocupa, é que pra mim é o Atlético mais abalado emocionalmente dessa galera. Eu acho que isso condiciona muito a briga do Atlético contra o rebaixamento. Eu acho que isso potencializa muito a briga do Atlético contra o rebaixamento. Eu acho que nesse momento, como o próprio Carpini falou no final de semana, quando veio jogar contra a gente, saber que está nessa situação, saber que tá num momento vulnerável, é muito importante. E tem alguns desses times que já entraram no campeonato brasileiro pra brigar pra não cair. O Atlético é fruto de muita frustração esse momento que a gente tá vivendo. Então, acho que é um ponto de reflexão muito importante. Mas, assim, não tem mistério, cara. É tentar ganhar. É tentar ganhar, é tentar fazer essa pontuação, é tentar buscar esses três jogos. Eu acho que, querendo ou não, o Atlético ainda tem um confronto direto muito importante contra o Braguentino. Eu acho que esse confronto direto contra o Braguentino vai ser a grande final do Atlético. Sei que é nas rodadas finais, mas não deixa de ser um confronto que vai botar dois dos times mais frágeis do campeonato, frente a frente. Se o Atlético fizer o que fez contra a vitória, ficou tenta ser um jogo que a gente precisa ganhar de forma inegociável. inegociável do Atlético e a gente não pode deixar nenhum ponto fugir. O que o Atlético fez contra a vitória prejudicou muito pra ele. Era um jogo pra gente ganhar. Era um jogo pra gente estar um respiro. Era um jogo pra gente estar mais tranquilo. A gente tá tendo que refazer contas, né? A gente, de alguma maneira, contava, pelo menos com um ponto contra a vitória. Esse ponto não veio. Eu já tô começando a avaliar. Pô, o Bahia tá numa fase complicada. Ah, o São Paulo tá numa fase complicada. Será que não dá pra tirar um pontinho ou outro dessas equipes que estão ali brigando por Libertadores, mas também não estão brigando especificamente por V4, sabe? Então é uma situação que nesse momento parece um sonho, mas pode ser que... Eu sempre falei que em algum momento eu acreditava que havia um resultado surpreendente a favor do Atlético, né? Pode ser que esse resultado venha contra esses times. É difícil, cara. É difícil. É muito difícil. Nesse momento é muito difícil imaginar um Atlético se salvando. O discurso é muito parecido com o que foi, por exemplo, com o pronto contra o Cruzeiro. A gente precisa, de alguma maneira, se apegar ao torcedor. Ah, Thiago, mas o torcedor foi lá, fez a festa, a média de público. Eu ainda acho que é muito na base da torcida, cara. Muito na base da torcida. E assim, torcer pro Lúcio, vai começar a melhorar, né, cara? Até agora a gente teve muito pouco de treinador. Até agora a gente teve muito pouco de alguém que era pra ter um impacto maior, sabe? O impacto do Lúcio foi quase nulo. Então a gente tá esperando quase que um anjo cair do céu nesse sentido. Do Lúcio ser uma peça influente, mas não deixe de ser uma necessidade do Atlético. A gente tá falando muito pouco sobre vontades e tá falando muito mais sobre necessidade, sabe? A gente pode até ver aqui quais são os jogos finais de Bragantino e Juventude pra gente terminar, fazer um paralelo em relação ao Atlético e essas equipes. 33ª rodada. O Bragantino pega o Atlético-Venense fora de casa. O Criciúma pega o Cruzeiro fora de casa. O Juventude pega o Bahia em casa e o Atlético sai pra jogar contra São Paulo. Na próxima semana, desse triangular, a gente tem o jogo mais difícil. Na minha visão, né? Aí depois, na 34ª rodada, o Atlético pega o Atlético-Venense em casa. Então, de alguma maneira, recupera. Vai ter que ser uma vitória que não deixe de ser um confronto direto. Bragantino e São Paulo na Bia Bichidina, estádio do Bragantino, e Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio. Esse jogo, acho que tem boas chances do Grêmio tirar os pontinhos da Juventude. A gente vai pra 35ª. Se a internet ajudar, tá bom, internet. Pô, internet. Mas assim, as sequências estão muito equilibradas, gente. Sim, né, cara? Aí o Bragantino pega o Inter fora. Bom jogo pro Bragantino perder ponto. A gente joga fora contra o Bahia. E o Juventude recebe o Cuiabá. O Cuiabá já tá bem entregue. Se bem que tirou o ponto do Bragantino pra gente, né? 36ª rodada. Galo e Juventude. O Galo pode estar brigando por algo no sentido de não ganhar nenhuma Copa, precisa se classificar pra Libertadores. Pode ser proveitoso. Bragantino e Cruzeiro. Puta, é muito a favor do Braga esse jogo, tá? Atlético e Fluminense e... Cadê o Juventude aqui? É, Juventude já foi, né? A gente já foi, já foi. Na 36ª a gente já falou de todo mundo. 37ª. Ó, ó, a gente tem São Paulo e Juventude no Moruguí e o confronto direto, Atlético e Bragantino. Isso aqui vai ser louco. Esse confronto direto contra o Bragantino vai ser louco. Tem que ter 50 mil pessoas na linha da Baixada. 50 pra 60 mil pessoas na linha da Baixada. No mínimo. E na última rodada a gente encerra contra o Galo. O Juventude encerra contra o Cruzeiro em casa. E o Bragantino encerra contra o Criciúma em casa. Chuto que o Criciúma já vai estar livre. Então, assim, é tudo muito próximo, gente. É tudo muito próximo. Fazer qualquer... Pô, o Bragantino tem uma tabela mais fácil que o Atlético. O Atlético tem uma tabela mais fácil que o Bragantino. Acho que não tem. E acho que nesse momento, pô, tabela fácil ou tabela difícil, o que o Atlético está entregando é muito difícil você definir dessa forma, sabe? O que o Atlético está entregando, putz, tabela fácil pode ser São Paulo, tabela difícil pode ser Atlético-Boneense. O Atlético vai se tornando um time muito imprevisível. Isso só mostra como um time desorganizado. Isso só mostra como não tem muito critério no Atlético. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Acho que essa foi muito uma tônica do jogo contra o Vitória, né? Tudo pode acontecer a qualquer momento. Tudo acontecer a qualquer momento. A gente faz o gol jogando bem, pressionando. Aí, de repente, a gente toma um gol e desmorona. Então, assim, sei lá, quando São Paulo, dois gols no começo do jogo para a gente, pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. Mas, no mínimo, acho que o Lúcio tem que escalar certo. O Julimar é uma peça que não pode ser do time. Eu, nesse momento, prefiro a entrada do Emerson do que qualquer outro atacante. Acho que, por favor, o São Paulo, fecha a casinha. Bota Emerson e o Julimar na frente. Bota a usar pele para acelerar a bola para esses dois. Se tiver condição, bota o Pirandinho. E vamos embora. Vamos partir para tentar tirar esse ponto na marra, sabe? Tentar tirar esse ponto na marra. Porque, se eu for pensar muito em lógica, reta final de campeonato brasileiro não tem muita lógica, não. Reta final de campeonato brasileiro é muito aleatório, sabe? É tudo muito na base da necessidade do desespero. Por exemplo, hoje eu vi o Corinthians e o Palmeiras. É óbvio que o Corinthians não tem um time melhor que o Palmeiras, mas na base da necessidade do desespero, irmão. Absolutamente tudo acontece. Não tem como você ficar pegando em lógica, não. Valeu, meu povo. Tentei provisar um vídeo aqui para vocês, para a gente refletir sobre esse novo momento da tabela, né? A gente já teve tantos momentos da tabela. Eu sei que a gente já fez cálculo por liderança, por libertadores. A gente teve tantos momentos da tabela. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Tentar entregar muito conteúdo de qualidade hoje para vocês. Daqui a pouco tem live. Espero vocês para a resenha, valeu? Tamo junto, Anéis. Tchau. Tchau.